Muito boa noite, estamos ao vivo começando a cobertura do Festival de Cinema desta terça-feira que tem aí o patrocínio de Chocolate do Parque, a tradição do chocolate de Gramado Lagueto Hotéis, na cidade que tem paixão por cinema Hospede-se com quem tem paixão em servir Cobrastur Turismo, abre as portas para o mundo e Gramado e Canela tem Boticário, já deu uma passadinha lá? Samporte, moda masculina, as marcas que as estrelas do cinema usam você encontra na Samporte Você está ao vivo pela Sorriso FM e Sorriso TV através do site www.sorriso953fm.com.br E aqui ao meu lado o Rodrigo Cadorin, que é diretor e idealizador do espetáculo Belle Epoque porque a vida é um cabaré e o pessoal está aqui surpreendendo a todos hoje nesse carro bonito Que carro é esse? Esse é um Lincoln, um Lincoln Continental 1976 é uma réplica do atentado do Kennedy, aquele histórico Lincoln que conta a história dos Estados Unidos uma das faces mais negras da história dos Estados Unidos E como é que foi isso aqui? Vocês vão fazer alguma apresentação hoje aqui? Como é que está? Então, essa é uma ação do Belle Epoque, em parceria com o grupo Dreams dos museus do automóvel, Museu de Cera em parceria com o 43º Festival de Cinema É um pocket show mostrando alguns números do espetáculo que ocorre ali na Fence Fala um pouquinho do espetáculo para quem ainda não conhece Então, o espetáculo conta o ambiente de cabaré de 1920 em diante O ambiente burlesco, o ambiente dos musicais americanos de Bob Fuse como Chicago, Aldé Jazz, Moulin Rouge Nesse clima, né? E ele trata da sensualidade humana sem ser erótico e na medida certa É um espetáculo de aproximadamente duas horas e acontece sexta e sábados às 22h30 Lá na Fence Lá na Fence Que fica aqui por trás da rua coberta, nos fundos da rua coberta, na rua Garibaldi Eu já assisti, eu assim fiquei encantado, me senti na Broadway Sim, 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 ele é muito dinâmico, é bem isso mesmo Ele trata dos musicais históricos da Broadway Com a nossa leitura, com as nossas coreografias Mas fazendo alusão musical a esse tipo de musical, né? E o elenco é o mesmo que faz o Corvaton Tour, né? A mesma produção Então, no Belle Epoque temos 21 artistas Dos quais 16 trabalham no Corvaton Tour O Belle Epoque é de uma parte dos criadores do Corvaton Tour A minha empresa de arte multi-arte e outras e outras empresas E os artistas se revezam, sim, entre o Corvaton Tour e o Belle Epoque Bom, então daqui a pouquinho está começando aí o Pocket Show do Belle Epoque Você vai poder conferir aqui Já, já Menos de 5 minutos Então tá bom, vamos lá, a gente volta já, já Obrigado Muito bem, você conferiu aí um pedacinho do espetáculo Belle Epoque Porque a vida é um cabaré, é um Pocket Show Que eles fizeram aqui em frente ao Palácio dos Festivais Um show bem legal que vale a pena conferir Você que está em Gramado, você que é gramadense Todas sextas e sábadas, às 10h30 da noite Na Fence Que fica bem atrás aqui da Rua Coberta Nos fundos da Rua Coberta Ali na Rua Garibaldi Quase vizinho ali à sociedade Recreio Gramadense Então vamos lá, vamos lá, vamos lá